Kardec expressa essa ideia em várias passagens da sua obra. A sua obra inteira aponta essa maneira do Allan Kardec de ver o Espiritismo. Mas se tem um artigo que revela isso de uma forma muito simples, de uma forma muito singela, é esse artigo que nós vamos ver hoje. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E eu estou falando do artigo Vossos Filhos e Vossas Filhas Profetizarão, que foi publicado em outubro de 1865. É um artigo muito simples, como eu falei no início, que tem uma singeleza muito grande, mas que demonstra de forma muito clara como Allan Kardec enxergava o impacto do Espiritismo na sociedade. Como a prática espírita tem potencial para causar uma mudança na maneira como as pessoas entendem a vida, entendem a morte, a questão da vida após a morte, a imortalidade, portanto. É um artigo no qual Allan Kardec descreve uma passagem envolvendo o filho do seu grande amigo, Alexandre Delany, o pequeno Gabriel Delany, que contava então, em 1865, com oito anos de idade. Olha a história para vocês verem como ela é interessantíssima dentro da proposta do Espiritismo, como eu coloquei, a maneira como Allan Kardec via o impacto do Espiritismo na vida das pessoas. E de como essa filosofia pode efetivamente mudar a sociedade a partir desse novo conhecimento incorporado na vida prática, na realidade, do dia a dia das pessoas, de uma maneira que, pode-se dizer assim, incontestável. Então a história é a seguinte, o menino, Gabriel, achava-se em casa de uma pessoa conhecida e brincava no pátio da casa com a sua priminha de cinco anos e mais dois meninos, um de sete, outro de quatro. Então a criançada estava lá brincando no pátio, uma senhora que morava lá por perto, os convidou, ofereceram uns bombons e tudo. Aí a senhora perguntou para o Gabrielzinho, Como te chamas, meu filho? Eu me chamo Gabriel, senhora. O que faz o teu pai? Senhora, meu pai é espírita. Aí a mulher, eu não conheço essa profissão espírita. Mas senhora, não é uma profissão. Meu pai não é pago para isto. Ele o faz com desinteresse e para fazer o bem aos homens. Meu rapazinho, não sei o que queres dizer. Como? Jamais ouviste falar das mesas girantes? Olha aí a referência ao canal, hein? Aí a senhora vai e fala assim, Vem que eu gostaria que o seu pai estivesse aqui para ele demonstrar o que é isso. Não precisa, senhora. Eu mesmo tenho o poder de fazê-las girar. E a senhora pegou e disse, Então, eu quero ver como é que é isso. Ele se sentou ao pé de uma mesinha na sala, fez-se sentarem os seus três amiguinhos. E eis os quatro gravemente pondo as mãos sobre a mesa. Gabriel fez uma evocação em tom muito sério e com recolhimento. Mal terminou, para a grande estupefação da senhora e das crianças, a mesa ergueu-se e bateu com força. Aí o Gabrielzinho falou, Perguntai, senhora, quem vem responder pela mesa? A vizinha interrogou, a senhora, interrogou e a mesa soletrou as palavras. Teu pai. A senhora ficou branca. Aí ela continuou, Então, meu pai, podeis dizer se devo mandar a carta que acabo de escrever? E aí a mesa respondeu, sim, sem falta, através do sistema de pancadas. Para me provar que és tu, meu bom pai, a senhora disse, Poderias dizer-me há quantos anos está morto? Logo, a mesa bateu oito pancadas bem acentuadas. Estava correto o número de anos. Aí a mulher perguntou mais coisas. Ela perguntou, Poderias dizer-me teu nome e da cidade onde morrestes? A mesa soletrou esses dois nomes. As lágrimas jorraram dos olhos daquela senhora, que não pôde continuar aterrada por essa revelação e dominada pela emoção. Aí o Kardec comenta no final. Seguramente este fato desafia tudo a suspeito de preparação do instrumento, de ideia preconcebida e de charlatanismo, porque, afinal de contas, a mulher viu lá as crianças brincando, chamou elas, ofereceu bombons, conversou com o Gabrielzinho, o Gabrielzinho falou não, tal. A mulher descobriu lá na hora quem era o pai do menino, se fez referência ao espiritismo, a criança, que, como Kardec fala nisso do artigo, vivia no meio espírita, assistindo às experiências que o pai fazia, tinha conhecimento, porque a cultura espírita era algo no qual aquela criança estava imersa. Então, muito naturalmente, como Kardec comenta, a criança se vê ali totalmente à vontade para fazer uma evocação e para fazer uma experiência envolvendo os espíritos. Aí o Kardec continua, também não se podem pôr os dois nomes soletrados à conta do acaso. Duvidamos muito que essa senhora tivesse recebido tamanha impressão numa das sessões dos senhores Davenport, ou em qualquer outro do mesmo gênero, porque eles, aqui é uma outra história, mas eles faziam uma coisa mais assim com caráter de espetáculo, no qual a impressão é totalmente outra, porque você pode desconfiar, você pode imaginar que há uma armação por trás, que não é o caso. A senhora chamou lá os meninos, conversando, o menino se ofereceu para fazer uma experiência espírita, porque a mulher queria entender o que era aquilo, e na cara dela, sem nenhum tipo de preparação, totalmente de improviso, ela se deparou ali com uma manifestação do espírito do seu pai, que pelas informações que vieram à tona, obviamente quatro meninos não teriam como simular nada nesse sentido. Ela teve essa impressão que a levou às lágrimas, como o Kardec comenta aqui. Então ele vai dizer, ademais não é a primeira vez que a mediunidade se revela em crianças, na intimidade das famílias. Aí ele pergunta, não seria esse o cumprimento daquelas palavras proféticas que a gente vai encontrar no ato dos apóstolos? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão? Que é exatamente o título do artigo. Pois muito bem, o Kardec ressalta exatamente aqui como a cultura espírita, levada de uma forma natural, produz esse impacto justamente pela espontaneidade com que as pessoas que não têm contato com essa cultura são levadas a pensar a respeito daquilo exatamente pela obtenção da forma mais tranquila, natural possível de uma constatação da imortalidade da alma. Quando ele diz aqui no final que não é a primeira vez que a mediunidade se revela em crianças e na intimidade das famílias, ele deixa evidente aqui como essa vivência da mediunidade de uma forma natural e espontânea é fundamental para a consolidação da cultura espírita. Uma vez eu conversando com um amigo sobre esse artigo, aí ele muito bitolado nessa cultura religiosa, o espiritismo que é praticado aqui no Brasil, ele automaticamente quis justificar essa passagem chamando a atenção para o fato de ser o Gabriel Delany a criança, se utilizando então do argumento da autoridade. Não, isso só foi possível porque é o Gabriel Delany, então era um espírito com capacidade para fazer isso. É um entendimento que, por estar muito cristalizado nesse viés religioso de que só algumas pessoas é que tem esse poder e de que só algumas pessoas têm esse favor, ele remete à ideia aqui da autoridade pessoal da criança. Essa perspectiva não faz muito sentido porque o Kardec em nenhum momento vai entrar nesse mérito justificando essa possibilidade ou esse acontecimento em razão de uma superioridade do espírito da criança, atribuindo àquela criança uma capacidade que a distingui das demais e que, portanto, aquilo foi possível. Ele vai dizer o contrário. Quando ele diz que a mediunidade se revela nas crianças, que não é a primeira vez que ela se revela nas crianças, na intimidade das famílias, ele está exatamente apontando para o fato de que essa possibilidade está ao alcance uma vez que essa mediunidade se manifesta na intimidade dos lares e de que isso estava ao alcance das pessoas. Tanto é que ele publica isso na revista. Quando isso é publicado na revista e o leitor espírita que acompanha mensalmente a revista se depara com essa narrativa, fica mais claro para o leitor daquela época como para o leitor atual, fica claro que a ideia do Allan Kardec de difundir essa cultura, algum espírita leria esse artigo e pensaria bom, é algo que está ao nosso alcance e qualquer um de nós pode fazer. Se uma criança nessas condições foi capaz de produzir esse fenômeno, o leitor da revista poderia muito bem também colocar em prática. Então aqui nós temos um exemplo muito singelo dessa visão de Allan Kardec da cultura espírita, efetivamente causando impacto e mudando o ponto de vista das pessoas pela constatação natural de um acontecimento desse que se essa senhora em outras circunstâncias tivesse se deparado com isso, com o fenômeno produzido em outras circunstâncias com um aparato bem maior, talvez ela não tivesse tido esse impacto que o fenômeno produziu justamente porque se deu nessas condições espontâneas, com simplicidade, com naturalidade. Essa visão de Allan Kardec está nesse artigo, por isso que ele coloca aqui na revista, assim como em muitos outros, da naturalidade como a cultura espírita ela é transmitida justamente a partir da prática da mediunidade, encarando esse fenômeno exatamente como algo natural, como uma possibilidade real e natural de estarmos sempre em contato e em comunicação com os espíritos, onde quer que nós estejamos, uma vez que nós entendemos o fenômeno e como ele se dá da melhor maneira possível. Essa prática espírita, essa visão de espiritismo é a que nós vamos encontrar em toda a sua obra. Então, esse é o vídeo a respeito desse artigo. Fica aqui a nossa recomendação para que vocês leiam ele. Até o próximo vídeo. Valeu!